Olá, grande abraço para você do outro lado da telinha espalhada em todo o Brasil, acompanhando as grandes emoções da grande final do Campeonato Mineiro, mas aqui ainda é a fase das quartas de finais, trazendo o Ralf treinando a equipe do Real Madrid, equipe número 1 com camisetas brancas e do outro lado temos o Lucas com o Real Madrid, equipe número 2, camisetas pretas para você identificar. Daqui a pouquinho eu vou para a escalação para você curtir do outro lado também o sistema tático do Ralf, do meu lado temos aqui o comentarista que vai nos ajudar a essa transmissão. Boa noite para você, tudo certo por aí? Boa noite, guerreiro, tudo bem aí? O que te espera para essas quartas de finais maravilhosas para saber quem será que passa de fase para as semifinais? Cara, nós temos um confronto muito interessante, onde a gente tem o Lucas de Uberlândia, que está tentando uma vaga para o brasileiro, temos o Ralf também, que é do Espírito Santo, ótimo jogador, campeão brasileiro, então eu acho que esse jogo vai ser muito disputado e que vença o melhor. Vamos escalar para aqui, vamos escalar a equipe do Ralf, trazendo o Kiko Cacila, o goleiro, Sérgio Ramos como lateral direito, Rafael Varane primeiro zagueiro, Pepe segundo zagueiro, Danilo improvisado como lateral esquerdo, Casimito à frente dos zagueiros ali como cão de guarda, Tony Kroos é o meio-campista trabalhando com o Luka Modric, Gertbeio pela ponta direita, Cristiano Ronaldo pela ponta esquerda, Karim Bezema para fazer os gols, eu falei da equipe do nosso treinador Ralf. A equipe do Ralf vindo com dois zagueiros, lateral normal ali, volante, meio de campo, mate, PTD, SA e CA, a equipe do Lucas basicamente igual, a diferença é que o Danilo do Ralf na lateral esquerda e o Marcelo do Lucas na lateral direita. Lucas Uberlândia trazendo também o goleiro Kiko Cacila, Sérgio Ramos, Rafael Varane, Pepe, Marcelo, aí sim, na sua posição de lateral esquerdo, Casimito protegendo ali em frente aos zagueiros, Luka Modric, o croata, ali jogando como meio-campista, temos ali Rames Rodrigues, que é uma peça atuando ali como armador das jogadas para o trio de ataque do galês, Gertbeio, Karim Bezema e CR7 centralizado pelo meio, vamos para o jogo para curtir essas emoções, é as quartas de finais para você curtir da grande final do campeonato mineiro, lembramos que é com jogos de ida e volta, temos jogos de ida e volta por aqui, atualizamos para você também, horário de Brasília, 20 horas 13 minutos, vai começar essas e outras emoções aqui direto para o canal do Guerreiro, e você pode também curtir com a gente, trocar uma ideia com a galera que está entrando, batendo papo. Exatamente, tem 14 pessoas online aqui, a galera mandando um salve aí. Vai tocar na bola por aqui, já rola bonitinho aqui, começa as quartas de finais, enquanto isso, aquele momento em que tem que olhar, esse controle está em que apê, né? Exatamente, aqui ó, TV Churupitas está mandando um vamos lá, Carlos Peixoto, salvamos Guerreiro, canal Canala, e aí Guerreiro? Carlos Peixoto, show, Nitrox Game está acompanhando aí também, e Júnior, Júnior Nelly, 10, família 10. Aí mexe na bola por aqui, aí sim, Toro Cruz, na abertura lá com Danilo, é a equipe do, ó, Ralf jogando direitinho ali com Danilo, protege, tenta virar tudo do outro lado, buscou na categoria Sérgio Ramos, despacha com a bola, trabalha com Galês Vertibellion, para lá para cá, tenta enganar a marcação, camiseta número 11, entregou para o Croata, fez uma graça com a bola, soltou pela ponta direita, traz para Sérgio Ramos, e aí Marcelo, na proteção, fica com ela para a equipe número 2, lembramos que é o Lucas, Lucas Uberlândia, jogando com a equipe de camisetas escuras do Real Madrid, até porque aqui tem times livres, os jogadores podem alternar à vontade, escolher as equipes que quiserem. Pede para a galera dar um feedback, como está o áudio por aí, está bom o áudio? Beleza, galera, fala para a gente, por favor, como é que está o áudio, o áudio está bacana, por favor. Aí trabalha mais uma vez com a equipe do Ralf, é o Real Madrid, equipe de camisetas brancas, aberta a Marcela, fica com ela, no arremesso vai ser cobrado por aqui, às quartas de finais, é onde o bicho pega, o campeão está levando para casa um PS4, está levando também uma faga para o campeonato brasileiro, tentou de cruzamento por ali, bola quente, ajeito a Sérgio Ramos para a equipe número 2, dá um tapa na cara da bola, vacilou, perdeu, não perde, ganha, ainda aposta a bola, fica para a equipe número 2, que vai sacudir o arremesso lateral pela ponta direita, com o Rafael Bahani, o francês dá um tapa na cara da bola, tentando mandar tudo lá para ligar na ofensiva, Ramos Rodrigues na categoria, batou a direitinho, arruma para a Karim Bezemar, despacha, trabalha pelo canto esquerdo, tentou mais uma vez, desarmou com ele, com Galiz Gertbeilho, tentou se armar ali para o contra-ataque, bote esticada na ponta com ele, com Gertbeilho, Sassarica, entrega de volta, mas devolve no Brasil para ninguém, jogo tenso, até então a marcação apurrada, é as quartas de finais, não é à toa que os dois jogadores estão atentos por ali a qualquer erro, né? Exatamente, o Guerreiro, o pessoal está falando que o Alisson abatou, o Guerreiro. tentou ligar na ofensiva pela ponta direita, amador de cruzamento, na tentativa de cabeça, GOOOOOOOL! E é dele, ele está aqui, é dele, é dele, é dele, é dele, de CR7, matador, camiseta número 7, subiu de cabeça, confira mais uma vez o outro lado no replay, não deu para o goleiro Kiko Cacila, que apenas lamenta muito, no replay da jogada, a jogada fatal de ataque, trabalhou com Galiz, que ajeita da de calcanhar, amador de cruzamento com Sérgio Ramos chegando, está na cabeça do CR7, está lá, o primeiro gol saiu, Ralf marcou por aqui. É, a famosa jogada do PES, essa é a jogada do PES 2017, cruzamento e gol de cabeça. Volta mais uma vez, agora sim, pelo ciclo central, trabalha a equipe número 2, dentro do Cartbeiro, tentando já marcar, subiu o gol, a posse da bola vem, o Céu Ramos, dá de calcanhar na bola, ajeita ali, ainda fita para cima na marcação, mais uma vez, chega, aperta, Pepe por ali, e a metragemã estava lá, já marcando uma jogada, jogada com falta ali da equipe número 2, Lucas, Luka Modric, disparou o amador lá no mielo do ataque, ajeita de cabeça para o Aliquí com o Cacilas, será que tem uma água por aí? Quem descola um gole de água por aí para nós, vamos olhar um pouco a garganta, será que tem água por aí, Guerreiro? Mais uma vez, você vê no detalhe, bola solta, é jogador que ficou caído, Gertrude Bale, tentou mais uma vez, a projeção de ataque da equipe número 2, aí sim, Totozinho para sair jogando direitinho, com Rafael Vahane, bola esticada tentando buscar um empate por aqui, a equipe de Lucas, é o Lucas direto de Uberlândia, não é isso? Exatamente, Lucas de Uberlândia tentando a vaga para o barato brasileiro. E aí, Tony Kroos, na grande área, bateu por ali de cruzamento, e essa bola tirou tinta, confira mais uma vez, na linda jogada, onde tentava buscar já o segundo gol, Kiko Cacilas, da corta direitinho, mandando as ficheiras por aqui, pelo ciclo central, a gente, eu disse, volta para o Tremodrit, tentou botar na frente, ganha a marcação, bola vem de graça, bola solta, é pé esse 17, você curte aqui todas essas emoções, o replay mais uma vez, a marcação apertando por ali, é o primeiro jogo, lembramos que apenas o primeiro jogo, temos um jogador de espírito santo, Capixaba, vai mandar cruzamento, tentou por ali, a gente na casa, volta mais uma vez, Ramos Rodrigues, perdeu a posse da bola, vai Sérgio Ramos na abertura, com Galês, Gartbeil, aperta mais uma vez, Real Madrid contra Real Madrid, então o posto está na posse, o alemão, cabeleosamento traz por dentro, desfaz dela, entrega para Luka Modric, Sassarica bonitinho, trabalha mais uma vez, faz um dois na presença, vai tentar marcarzinho por aqui, para fazer mais um gol, mas a marcação está ajeitadinha por ali, volta em ataque, mais uma vez o Ralf, jogador Capixaba, que já foi campeão, campeão brasileiro, em 2012, e vice campeão em 2013, já levou um gol, zero quilômetro para casa, você sabia guerreiro? Sabia, sabia, show de bola, ganhando o prêmio, com o PES, né cara? O Otis trabalha mais uma vez, bola erguida, o jogo fica pegado por aqui, 27 minutos do primeiro tempo de jogo, CR7 engatou a primeira, trabalha faz um dois, na presença, mais uma vez, para ele, para CR7, vai tentar dar de calcanhar, na cara da bola de cruzamento, acertou, que bola! Uma bola abusada, tentou por ali, o segundo gol, Ralf, o Ralf com certeza, exibindo toda a sua categoria, tentando já fazer o segundo gol, foi desarmado por ali, com o Croata, no Camargo, ele tinha que ver por baixo, num pé de ferro, fica na posse da bola, enquanto isso, trabalha direitinho, para Rafael Bahani, que sobe na ofensiva, dá um tapa na cara da bola, ajeita a casa por ali, sobe dois, a marcação, desarma direitinho, e a arbitragem pegou, falta mais uma vez, o jogo trocado, saiu um gol, neste primeiro jogo, lembramos que é o jogo de ida e volta, Ralf, né, para dar uma melhor, 1x0 até então, com um gol de CR7, Ramos Rodrigues, mandou de chuveirinho, na área, sobra de cabeça, Rafael Bahani, levou a melhor, a sobra de quem fica com ela, CR7 para a equipe branca, mais uma vez, mediu esforços por ela, volta o Casimito, corta a casa e vira para a equipe, número 1, Totozinho tenta fazer no 2, traz Sérgio Ramos, como lateral direito, improvisado por aqui, aqui na marcação, solta a bola, para o Galiz, Gartbeio, vai tentar botar na frente, tentou mais o Marcelo, estava aceso na jogada até então, arremesso vai ser cobrado por aqui, toda essa festa, tem um oferecimento guerreiro, narrador digital, claro, trazendo as melhores emoções, para você curtir, e daqui a pouquinho, os patrocinadores também, do grande evento, Tor Cruz, por enquanto o jogo ficou pegado, o jogo ficou seguro por aqui, se armando mais uma vez, Tor Cruz mandou, tentou, a marcação aperta por ali, fica na aposta da bola, Karim Mesemar, para tentar fazer o segundo gol, mais uma vez, o jogo truncado, 1x0 atentão. Jogo muito truncado, o Ralf está com a vantagem, e o Lucas está tentando chegar mais no ataque, para poder empatar esse jogo aí, né Guerreiro? Trabalha mais uma vez ainda, no ciclo central, ganhando a aposta da bola, a equipe branca, 1x0, claro que isso é bom, 1x0, favorece para o próximo jogo, aí sim, com ele, com Sérgio Ramos, engata uma primeira, trabalha pelo meio, o Lucas Modric, aí sim, dá um tapa na cara da bola, se agitando por aqui, para tentar, agitar a casinha, para fazer mais um gol, boa bola, Karim Mesemar, mandou direto, espalma aqui, com Cacila, uma bola venenosa, e rapaz, quase dava, quase dava para Karim Mesemar, para a equipe número 2, que quase, ele disse que Cacila faz um graça, despacha pela ponta direita, Sérgio Ramos, calibra de joelho, traz por dentro, na ofensiva mais uma vez, volta com ele, com Sérgio Ramos, toca para a cara da bola, a bola saiu, apenas a Rai Hermes, cobrado por aqui, Pepe, Alacuara mais português, trabalha, mandou direto do outro lado, tentando rifar essa bola, enquanto isso, termina por aqui, 45 minutos já foi, 1 a 0, para o Ralf, com a equipe, número 1 do Real Madrid, exatamente, o Ralf, como você pode ver, ele teve 4 finalizações, sendo uma, o gol, e o Lucas, por enquanto, ainda não chutou a gol, então ele precisa melhorar isso aí, para se ele quer, sair pelo menos com o empate, as quartas de finais, por aqui é o jogo da ida, daqui a pouquinho, simultaneamente, temos o jogo da volta, claro, e você curte tudo aqui, no canal do Guerreiro, grande abraço, para a federação, a federação mineira, de futebol, com o Chapoca, realmente, trazendo aí, todas essas emoções, da grande final, do campeonato mineiro, abertura pela ponta direita, na intermediária, tentou, Marcelo, vem por dentro, fica na defensiva, se ajeita, Karim Desemar, armando ali, o contra-ataque, boa abertura, buscou, Gertbeirão, vem para tentar, botar na frente, encara por baixo, sobrou, o Galês, é bravo, sai trazendo, mandou, cruzamento, Kiko Kassi, lá, mais uma vez, garante o leite das crianças, por ali, matou na categoria, para a equipe branca, do Real Madrid, se soltar ela, é bom, se soltar ela, é maravilhoso, o contra-ataque, se soltar a bola, mais soltar o vazio, para o Rafael Bahane, a bola vem de graça, enquanto isso, sete minutos, do segundo tempo de jogo, da ida, 1 a 0, favorecendo a Ralf, 1 a 0, e o jogo continua, da mesma forma, o Ralf atacando, o Lucas tentando se defender, mas por enquanto, ainda não está mostrando, confessividade, para tentar chegar no empate, pelo menos, mais uma vez, lembramos mais uma vez, que é o Lucas, direto de Uberlândia, disputando contra um jogador, bom jogador, Capixaba, jogador bom, e tem um histórico maravilhoso, 2012, foi campeão, ganhou um gol, 0 KM, 20 pilas para o bolso, e vice-campeão, consequentemente, logo, no ano seguinte, em 2013, é o Ralf, mais conhecido como Ralf, o matador, na abertura, vem trazendo, para mandar o cruzamento, no pé e ferro, fica com o Pepe, para a equipe branca, 1 a 0, por enquanto, o jogo é bom, para levar o Ralf, para as 100 finais, mas ainda é bom lembrar, que é o jogo da ida, Lucas é um bom jogador, Lucas é perigoso nato, se sobrar com ele, com certeza é caixa, espere para ver, essas grandes emoções, por aqui, traz com o croata, Lucas Modric, solta para Casimito, volta, Tom Gross, a macia, traz pela ponta esquerda, Danilo vem no apoio, na presença, CR7, faz um 2, costura, é com ele, com o Danilo, para lá para cá, enganar a marcação, envolve o time, volta com ele, com o Lucas Modric, na presença, vira o bem, cadenciou, lido o corte, para trazer, abre o ângulo, Marcelo fica na sandália, da humildade, 3 dedos na bola, a marcação aperta, fica com ela direitinho, aí volta, o contra-ataque, é bom para a equipe, número 2, momento crucial, Fitor bem por baixo, falta no meio de campo, por ali, essa falta aí, foi crucial, para matar o contra-ataque, porque senão, com certeza, ele ia chegar na cara do gol, Guerreiro, e parece que nem, tomou, nem tomou cartão amarelo, não cara, tomou? Enquanto isso, cartão amarelo, para ele, para Casimito, onde o torcedor de São Paulo, tem saudade, de mais do melhor volante, do Brasil, na atualidade, aí sim, aquela parada básica, e claro que vamos ter substituições, olhos bem voltados, porque na equipe número 2, já temos por ali, Isco, temos o Espanhol, entrando nos gramados, para a saída do Torcruz, temos também, temos também, uma mexida significativa, aqui para a equipe número 1, temos uns comentários, o grande mestre, você tem um canal, que está voando, né Guerreiro? Exatamente, Zord Games, galera que quiser entrar lá, só entrar no Zord Games, um pouco de tudo lá, pessoal, se inscreve lá, que tem muita coisa bacana, é o Zord, nos comentários, para você curtir, enquanto isso, onde a mão do treinador, faz toda a diferença, ainda, apenas, trabalhou o seu sistema tático, por aqui, o Ralf, e o Lucas, mexer em suas peças, acredito que o Lucas, não trouxe ninguém, eu achei que tinha, eu achei que tinha trago ele, o Isco, mas vamos esperar para ver, Casimito, cartão amarelo, está lá, na parte superior da tela, tenta mandar, cruzamento, bola solta, volta de graça, mais uma vez, trabalha, Álvaro Murata, está nos gramados, em Álvaro Murata, para as duas equipes, Álvaro Murata, entrando para o Real Madrid, Isco, entrou na cara do ataque, mandou por massa, a bola, passa, um veneno, Zordi, que bola foi essa, que apenas foi, e morreu em tiro, de meta para o goleiro, essa aí, foi realmente um perigo, quase que o Ralf faz o segundo, e praticamente, mata a primeira partida, volta mais uma vez, falta por baixo, onde os jogadores, estão nervosos por aqui, nervosos, realmente, com nervo, a flor da pele, repito mais uma vez, para você, chegando agora, na transmissão, Ralf, do Espírito Santo, Capixaba, está jogando com a equipe, branca, a equipe número 1 do Real Madrid, e com a equipe, de camisetas pretas, é o Lucas de Uberlândia, parada mais uma vez, tempo técnico, não gosta da sua equipe, o Lucas vai lá, vai tentar recorrer, tirar o jogador cansado, da equipe, enquanto isso, se ajeita por ali, lembramos que é, o segundo tempo, do jogo da ida, simultaneamente, você vai curtir aqui, com as narrativas do Guerreiro, essas quartas de finais, maravilhosas, daquele final do Campeonato Mineiro, onde traz os patrocinadores também, daqui a pouco, e vamos falar do patrocinador, claro, bola jogada, dá para o miolo do ciclo central, ajeita mais uma vez, para a equipe branca, foi encalçado por baixo, a ritragem falou que é lance normal, segue o jogo por aqui, escovei um espanhol, dá um tapa, ajeita para todo o close, desfila sua categoria, tenta fazer, fila, solta a bola, entrega vazio para ninguém, Alvaro Morata, está armado ali, o contra-ataque perigoso, roubou a bola, tranquilo, sem falta, solta a bola para CR7, na abertura, troca figurinhas por aqui, e aí você vê, no apoio, Sérgio Ramos, três dedos na bola, ajeita Rafael Barril, e sai bonitinho, rasgando a casa, ajeitando, aprumando a bola, para a equipe branca, é o Ralf, treinando a equipe número um, do Real Madrid, bola solta, volta mais uma vez, no detalhe, Gertbeil não tentou buscar a posse dela, para a equipe dois, volta com ele, com o Galês, Gertbeil, aí sim, para tentar fazer o gol de empate, porque, 1 a 0, não é tranquilo, não é favorável, para o Lucas, por aqui, exatamente, 1 a 0, obviamente, favorece o Ralf, que já tem essa experiência toda, de campeonato brasileiro, e com certeza, vai tentar administrar, ou melhorar esse placar, no segundo jogo, no detalhe, cobrou o arremesso, por aqui, lateral já foi cobrado, está nos gramados, por aqui mais uma vez, um tapete verde, em grandes emoções, 11 minutos, para terminar o primeiro jogo, aí sim, Álvaro Mourata, para tentar o empate, com o stromador, por baixo, Kiko Kassila, fica com a bola, segura bem, coloca ali embaixo do braço, ganhou 6 segundos com ela, aproma direitinho, curtinho para Sérgio Ramos, despachou na ponta direita, buscando o Galiz, quebra bem a bola, vem Casimito, solta para Isco, mais uma vez, no detalhe, você vê, despacha bem, tentou, enquanto isso, você vê, enquanto isso, você vê no detalhe, arremesso com ele, falta com Sérgio Ramos, mandou no minholo do ataque, arruma a casa, sobra de cabeçal, para uma Ramiz Rodrigues, que bola, no replay, para você curtir, tiraram o replay, a TV local não deixou, o replay da jogada fatal, onde Ramiz Rodrigues, pegou de canhota, quase, quase o segundo gol, aproma de cabeça, mais uma vez Isco, sacode para Álvaro Morata, desfaz dela, entrega para Álvaro Morata, para a equipe número 2, olha para a equipe número 1, olha os gritos, dos do outro lado, na outra arena, onde a emoção, como me solta por aqui, na grande final do campeonato mineiro, e as quartas de finais, para você curtir, entrega para Isco, na abertura, buscando o CR7, vai tentar engatar uma primeira, solta a bola, Marcelo vem no apoio, vai terminar daqui a pouquinho, dois minutos para terminar, Ralf está levando o melhor, nessa peleja, no jogo da ida, Ralf está levando o melhor, Ralf está conseguindo reabritação, quem sabe, aí buscar, a sua classificação, para as semifinais, Ralf, que já foi grande campeão, claro, repito mais uma vez, que já foi campeão brasileiro, tem estrela, monstro, contra Lucas, Lucas de, de Uberlândia, que é gabaritado, um bom jogador, de provo de soccer, nosso abraço vai para você, internauta lá do outro lado, curtindo essas emoções, vai trabalhar a bola para lá, para cá, aperta o calo por ali, volta de graça, três minutos para terminar, vai dar Ralf no jogo da ida, e esperamos para ver, termina por aqui, termina tudo por aqui, simultaneamente, vamos continuar para o jogo da volta, vamos com as emoções, do jogo da volta, que você achou, Zordi, que você achou, deste momento, deste jogo, que foi truncado, 1x0 no pés, é, sem dúvida, uma surpresa, sim, com certeza, achei o jogo, assim, um pouco truncado, né, no caso, o, o, o Ralf, né, saiu com a vantagem, depois administrou um pouco, o Lucas ainda conseguiu, ainda no final, ali, tentar alguma coisa, mas, resultado foi 1x0 mesmo, o jogo realmente, muito truncado, agora vamos ver, nessa segunda, nessa segunda partida, o que que vai acontecer, já que o Ralf tem a vantagem, né, de um gol. aqui, você não perde, absolutamente nada, porque a grande final do campeonato, eu disse, campeonato mineiro, 2017, aí sim, vamos rolar o jogo, porque já é o jogo da volta, simultaneamente, com as mesmas equipes, que começamos o jogo da ida, com as mesmas escalações, com as mesmas táticas, personalizadas, Ralf de volta, contra Lucas, Lucas de Uberlândia, mais 90 minutos, para o Lucas, buscar reabilitação, quem sabe conseguir o empate, em caso de empate, agora temos prorrogações, ou é o terceiro jogo, Zordi? É, no caso, se ele vencer, né, com a diferença de um gol, aí vai para o terceiro jogo, né, de 5 minutos, com o pênalti ativado. Realmente, se em caso de empate, por aqui, com a diferença de um gol, se for o Lucas, marcar aqui, temos o terceiro jogo, esperamos para ver, mexe nas emoções por aqui, mais 90 minutos, para definir, quem será, quem será o dono, da vaga, nas semifinais por aqui, campeonato mineiro, a grande final, para o Evoluto Soccer 2017, a galera, joga pés, com os pés, Zordi, por enquanto, aquela mexida básica, né, os controles, não estão nos comandos, eles vão lá conferir direitinho, para não ter erro, para não ter problema, né, Guerreiro, então, qualquer, qualquer erro aí, pode ser fatal, ainda mais nessa fase, que nós chegamos, no mata-mata, né, cara, então, realmente é complicado. para você chegando agora, no canal do Guerreiro, inscreva-se também, para você que não é inscrito, para ficar curtindo essas emoções, nos melhores campeonatos, espalhados em todo o Brasil, Guerreiro, narrador digital, narrando as suas franquias, pode ser FIFA, pode ser PES, o importante é que, é com emoção, assim como Gareth Baird, Gareth Baird, vem trazendo, solta a bola, Sérgio Ramos, de cruzamento, de cabeça, opa, opa, não vale mais nada, que susto, por aqui para o Ralf, a bola feira, da ponta direita, na intermediária, cruzando as trincheiras, foi gol, mas a arbitragem, deu gol impedido, um gol ilegal, para o Lucas, exatamente, gol anulado, então não tem conversa, o juiz marcou, não tem conversa, nele autoridade máxima, Guerreiro, então, não valeu o gol não, solta a bola por aqui, mais uma vez, na tentativa, bola solta demais, corre mais aqui, o atleta aqui, o Cacila fica com ela, e o Cacila quebra com as mãos, agita na categoria, o Ramos vem, traz para o Croata, Luka Motti, essa é a minha volta, passa para em cima da bola, engana a marcação, solta pelo meio, buscando ofensiva, vem com ela, coloca o Luka Motti, para a equipe, ele como dois, aperta para o L2, a marcação, ali atrás, para o Cacila normal, segue o jogo, vem trazendo, Karim, Benzema, Karim, Benzema, serviu o CR7, mandou direto, uma bola com perigo, chegou ali, Ralf com a Real Madrid, a equipe número dois, ou melhor, a equipe número um, e o áudio, está bom assim mesmo, a galera está reclamando? É, então, a galera tinha comentado aí, do áudio, mas agora parece que está normalizado. Quantos tem acompanhando a transmissão? Nesse momento, temos oito pessoas, a gente teve um pequeno probleminha, e parece que a galera estava em um link antigo, mas aí o pessoal já deve estar voltando. Atualizou, né? Mais uma vez com Ramos Rodrigues, Sérgio Ramos, entrega a bola de volta para ele, para o espanhol Sérgio Ramos, vem com o Galês, na abertura, para mandar o cruzamento, por dentro, costura, traz bem, solta a bola, para tentar fazer, para fazer, para fazer, para fazer! Gol! Do Real Madrid, equipe número 2, de Lucas, é dele, é dele, é dele, é dele, é dele, e CR7 marcou, CR7 marcou com Lucas, Lucas de Uberlândia, empatando a partida por aqui, por enquanto, 1x1 no agregado, exatamente, guerreiro, 1x1 no agregado, uma linda jogada, bem trabalhada, onde ele conseguiu fazer um lindo gol. Enquanto isso, tivemos um momento de ataque perigoso por ali, tive que atrapalhar os comentários, mas a bola solta, vai vir arremesso por aqui, entregada para a Luka Modici, para tentar fazer o gol, para tentar buscar, sair na frente mais uma vez, jogo pegado, as quatro de finais, Totózinho para a CR7, agir também, calibre, atrás por dentro, Rábis Rodrigues, fica por na sandália, solta a bola, Danilo, no apoio pela ponta esquerda, a bola bate, rebate por ali, sobrou de graça, para arremesso para a equipe, eu disse a equipe, número 2, o Rafael Varane, não chutam nela, tenta formar mais uma vez, volta aqui para o Atal, o Camão de Tito, 3 dedos na bola, tentou a abertura, não dá, Danilo vem, no apoio para a equipe branca, solta para a Toro Grosso, Totózinho, volta de graça mais uma vez, na proteção, jogando bem por aqui, Lucas vem para o jogo aceso, Lucas vem para o jogo aceso, por aqui Zordi, exatamente, Lucas quer a todo custo, fazer mais um gol, e já poder ter essa vantagem, enquanto isso, trabalha a equipe do Ralf, a equipe número 1, tentando furar o bloqueio, mas não dá, 24 minutos arredondados por aqui, agregado de 1 a 1, solta a bola pelo meio, boa abertura, um, bola, uma dor de cruzamento, e aí sim precipitou, demais, ainda no vazio para ninguém, simplesmente deu de presente, um presente de Papai Noel, em pleno mês de julho, Zordi, o Guerreiro, só mudando um pouquinho de assunto aqui, tem o pessoal falando, a transmissão com a qualidade, não está muito boa, mas provavelmente, é a galera que tem que clicar, do ladinho aqui, e colocar a melhor qualidade, então é só clicar do lado aí, pessoal, e colocar até 1080p, tem como, viu galera? Tem bola soltando, um ataque subiu por ali, só atrapalhando o Zordi, completa, não é isso mesmo, porque o pessoal reclamou um pouquinho, na qualidade, mas a qualidade está boa, o negócio é que o pessoal está entrando, pelo YouTube, ele deixa a menor qualidade, para rodar melhor, então é só aumentar a qualidade, e é bom avisar para a galera, que em 1080p de resolução, o link vai estar disponível, que está sendo salvo, no SharePlay, os dois jogos, vai estar salvo, para a galera curtir o nosso canal, por enquanto, 1x0, por enquanto, 1x0, Lucas de Uberlândia, Lucas de Uberlândia, empatou a partida, segura o tempo, dá a bola por ali, volta mais uma vez, com ele, com o Danilo, pelo bem com o Luka Modric, para a equipe branca, agenta a bola, para cima deles, não dá, CR7 vem no apoio, Gert Bale, mandou o patozinho, na cara da bola, se ajeita, mais uma vez, solta a bola, carinhosamente, penetração no ataque, vem bem, abre bem por ali, sobrou, ajeita, mandou ele cruzamento, Karim Bezema, e a bola corre demais, por ali, apenas o impedimento, mais uma vez, a arbitragem estava lá, camoetando a jogada, do Real Madrid, número 2. Exatamente, ia ser uma linda jogada, mas infelizmente, novamente, o juízo, anulou a jogada, com o impedimento. Direto do Shopping Contagem, Minas Gerais, para você, direto do IBH, as emoções, aqui de final do Campeonato Mineiro, aqui as quatro finais, trabalha Karim Bezema, aperta a volta, Rafael Bahami, patózinho, Karim Bezema, ajeita para a equipe, número 2, e aí sim, Pepe, a arbitragem, deu a lei da vantagem, ali a arbitragem, estava lá no calo, deu a lei da vantagem, deu a lei da vantagem, mas segue bem, segue firme por aqui, jogo trocado, jogo 1x1, para você chegando agora, está o agregado de 1x1, boa bola, CR7, defesa, assado, goleiro, a bola volta na trave, não entra, numa tentativa de Ralf, 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 quase, quase marca por aqui, exatamente, o goleiro fez uma linda defesa, e na volta, a bola veio na trave, e a zaga tirou o guerreiro, trabalha mais uma vez, jogo truncado, 1x1, 1x1, com certeza temos ali, o terceiro jogo, aí eu preciso encerrar, para depois passar a informação, para você, porque o Sherpenson, só trava 60 minutos, num ataque, termina, termina, 45 minutos, já foi, do jogo da volta, 1x1, no agregado, Zord, exatamente, você pode ver, que esse jogo, está bem mais disputado, lá onde o Lucas, fez o gol, e continua atacando, chance, por dois lados, guerreiro, esse jogo, parece que não vai terminar, com esse placar não, viu, jogo truncado, jogo pegado, voltando com as emoções, nos 45 minutos finais, quem marcar aqui, com certeza, já estará lá, com o pé, nas 100 finais, as quartas de finais, trazendo para você, com dois jogos, para cada equipe, dois jogos, para cada jogador, dois jogos, para essa, grande festa, dois jogos, aqui na arena 1, dois jogos, na arena 2, também na arena 3, e arena 4, de cruzamento, passa batida, essa bola, vem de graça, do outro lado, apenas a ereção, lateral vai ser cobrado por aqui, Sérgio Ramos, improvisado, como lateral direito, que é pressa, Sérgio Ramos, assim como começou, jogando no Real Madrid, como lateral direito, aí Rafael Varrani, no apoio, zagueiro novo, está lá, trabalhando na defensiva, despacha a bola, volta de graça, com ele, com o CR7, o melhor do mundo, tentando trabalhar a bola, não volta de graça, aqui com o Cacilhas, volta o Espanhol, engraçado, que dois goleiros, com quase o mesmo nome, dois goleiros, do, da Espanha, que quase o mesmo nome, tivemos o, Kike Cacilhas, e agora Kiko Cacilhas, exatamente, apenas o S, que diferencia um pouco, o Zalento tentou mais de uma vez, volta de graça, no apoio, Karim Bezemar, matando o peito, sobra a bola, sobra ela, por dentro, agora sim, trabalhou na defensiva, em bons passes, pode ser o momento bom de ataque, na abertura, Tony Gross, o alemão, tem bom passe de bola, entrega pelo meio, confunde a marcação, Danilo, opa, arbitragem, acho que deu o impedimento, hein, a arbitragem, acho que deu o impedimento, na jogada fatal de ataque, eu só consegui enxergar, porque ele apontou com a mão, para o miolo da grande área, porque esse caso, não tivemos ali, o momento crucial, gritamos gol, sem saber, né guerreiro? exatamente, o Ralf chegou a quase comemorar, esse gol aí, cara, vamos, vamos, botar mais uma vez, bateu, simplesmente, para fora, se deixar os replays, da partida, fica melhor ainda, para poder narrar direitinho, e trazer as emoções, para você, 58 minutos, agora sim, no agregado, tomou, mas não caiu, na posse da bola, vem ele, Lukan Modric, e a gente, lá pela ponta direita, um abraço, vai para a galera, lá da Play Ligas, Play Ligas, nosso grande amigo, Coutinho, Jesus Coutinho, trazendo aí, a Copa Libertadores de pés, Copa Libertadores, com 10 países participando, você pode fazer parte, dessa história, é claro, Play Ligas, e o Spachela, dá um tapa na cara da bola, ajeitando de chutão, Karim Bezema, arredonda, traz mais uma vez, nos gramados, pegou pesado, por ali, a marcação arbitragem, ele falou que é lance normal, volta ao jogo, aí sim, se terminar assim, empate no agregado, com 1 a 1, temos o terceiro jogo, volta tudo, ajeita de cabeça, não perde, ganha por ali, Ramos Rodrigues, a pruma a bola, entrega para Karim Bezema, Marcelo, Karim Bezema, Marcelo vem no apoio, solta para Karim Bezema, de volta, mandou de cruzamento, nela, sobrou o bagunçou, perdeu por ali, vamos ver o que acontece, Danilo, vem Danilo, ajeita a pruma, para Kiko, Cacila sai jogando, joga, curtiu no chão com ele, faz uma graça, na abertura de Rafael Vahane, Sassarica para lá, dá um tapa na bola, ajeita calinhosamente, traz por dentro mais uma vez, na linha defensiva, entregou assim para o croata, Luca Modrici, as equipes que não mexeram ainda, tem plantéis, tem os seus plantéis ainda, lá no banco de reservas, para se quiser mexer, claro, aí sim, o Galiz vem trazendo, passou bem, se manda de cruzamento, complica, faz uma graça, volta, ameaça, mandou no vazio, Casimito vem, protege, a metragemã, mais uma vez, por ali, está pegando, falta perigosa, o momento é bom de ataque, vamos para aquela água, porque este momento é crucial, pode ser o gol que dê, com certeza, a classificação, para sempre finais, esperamos para ver, é falta para o Ralf, cobrar, Ralf com Real Madrid, equipe número 1, equipe de branco, por aqui, Zordi, falta muito perigosa, para o Ralf, o pessoal aqui, está mandando o que acredita, no Ralf, o Richelli Greco, está falando aqui, vamos Ralf, monstro, vamos mandar no miolo do ataque, o momento é bom, se prepare, se todas as emoções, pode ser o grito de gol, pode ser o grito de gol, da classificação, pode ser, pode ser, espere para ver, marchou para a bola, vai fazer jogada, ensaiada, trabalha Sérgio Ramos, para o ali, Pepe vem a pruma, voltou Sérgio Ramos, mais uma vez, na outra opção, para o ali, arbitragem, estava lá pintando, falta, ou impedimento, mais uma vez, temos um cabueta, por ali, cabuetando todas as jogadas, o Ralf com a equipe, número 1 do Real Madrid, exatamente, ali, eles estão marcando, impedimento sempre, viu Guerreiro, Paulo Henrique, está mandando aqui, vamos Lucas, a galera torcendo aí, dividindo suas opiniões, para o Ralf e para o Lucas, Lucas direto de Uberlândia, trabalhou o Galês, para tentar, botou na frente, engatou a primeira, na grande área de cruzamento, gol, é dele, é dele, é dele, é dele, de Alvaro Morata, num detalhe da jogada, costurou, bonitinho, trabalhou pela intermediária, pela ponta direita, deu, na medida, na medida, na medida, para a cabeça de Alvaro Morata, subiu com categoria, está lá, Zord, está lá o gol da classificação, até então chegou, é isso aí Guerreiro, jogo empatado, 74 minutos, segundo tempo, e vamos ver o que vai dar, o Lucas vai ter que colocar esse time para frente aí, para tentar o gol, porque senão, não vamos para o terceiro jogo não, vai encerrar a participação dele aqui no campeonato, todas essas emoções, você só curte aqui no campeonato mineiro PES 2017, com as narrativas, o Guerreiro, e os comentários do nosso grande amigo Zord, que aí se volta para a ofensiva, trabalha por aqui, a equipe número 2, agora se buscando, buscando, adrenalina total, para tentar, empatar e levar para o terceiro jogo, agora acho que não tem mais terceiro jogo, né Guerreiro? Não, na verdade, se ele empatar ainda tem, se caso ele empatar? Esse caso, no caso, está 1 a 1, nesse o Lucas conseguir fazer, vencer por um gol de diferença, independente do resultado, tem ainda, ainda existe, no terceiro jogo, 2 a 1, 3 a 2, qualquer resultado que dê vitória para o Lucas, com um gol de diferença, dentro do terceiro jogo, com um gol de Alvaro Morata, tem 11 minutos para passar de fase, para as sete finais, Ralf versus Lucas, mais uma vez, uma escola de futebol de Uberlândia, contra a escola do Espírito Santo, brincando muito pela aqui, pela ponta direita, na eterna em mediária, por baixo, a aventragem pegou, foi uma falta perigosa, Dori Cruz está na bola, prepare-se para ver, Isco, pé de bola, jogada ensaiada, Isco, pé de bola, aí sim, trabalha curtinho, Isco vem, busca o jogo, espalha por ali, chama 2 na marcação, passou bem, linda fita na categoria, aqui, o Cacila fica com ela, segura a bola, beija ela, 8 minutos para terminar, quebrou bonitinho, ajeitadinho lá no ciclo central, na categoria volta Pepe, arruma para a equipe número 2, aí sim, o passe com o açúcar na cara, 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 cara do goleiro, meu, caralho meu, gol, gol, Lucas, 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 marcou o gol, que dá um direito, um empate, no agregado, por aqui, desordem, exatamente, Lucas já fez o gol, já saiu a bola, não teve replay, o jogo continua, o resultado está indo para o terceiro jogo, 87 minutos na Guerreira, momento crucial de partida, vamos para o terceiro jogo, caso se for para o terceiro jogo, sou obrigado a terminar a live, e voltar só na final, e aí trabalhou, mandou direto, golaço, 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 um replay para você curtir, que momento senhores, que momento senhores, que momento senhores, uma linda bola trabalhada na medida, CR7 mandou, CR7 fez o gol da classificação, agora dá para o Ralf, é o que parece né Guerreiro, o Lucas agora vai adiantar todo mundo, provavelmente, praticamente, o último lance agora, ele tem que fazer esse gol aí, para levar para o terceiro jogo, aí sim, aí sim, vai trabalhar a mão do treinador, vai trabalhar a mão do treinador, porque vai colocar todo mundo no ataque, temos isco, temos fone cross, Luka Modric, Marcelo também sobe na ofensiva, Álvaro Morata, Cristiano Ronaldo, para a equipe do Lucas, é o Lucas, brigando para tentar trazer o agregado, mais uma vez por aqui, mas quem leva a melhor, porque ganhou o primeiro partido, para você chegando agora, foi Ralf, do Espírito Santo, o monstro, o campeão, o campeão brasileiro, em 10, 12, também vice-campeão, em 10, 13, para o Evolute, Shocker 13, a gente para casa, tem dois minutos, fora os acréscimos, para tentar buscar, é o Lucas, tentando buscar por aqui, o gol que o consagra, de volta, para fazer o terceiro gol, ou melhor, terceiro jogo, se o Lucas marcar, vai haver o terceiro jogo, claro, só na grande final do campeonato, mineiro, você curte essas emoções, volta na abertura, trabalha mais uma vez, traz na ofensiva, Danilo recebe, mais uma vez, está armado o ataque, Alvaro Morata, pisa na bola, ajeita, 107 calibra, mandou direto, espalma, por ali o goleiro, bola quente, bola quente, escanteio, prepare-se para ver, de bola parada, vai mandar o mineiro do ataque, trabalha curtinho, ajeita Marcelo, a bola volta mais uma vez, tapa na cara da bola, você vê no detalhe, Marcelo vem, corre para receber, trabalha curtinho, para fazer, para fazer, por ali, ajeita, sobrou, e ele tira direitinho, essa bola, o Croata vem, por o cross, na abertura, Marcelo por baixo, por baixo, a marcação ajeita, vai terminar daqui a pouquinho, Alphi vai se consagrar, vai se consagrar, vai se consagrar, passando de fase, para sempre, finais, de cruzamento, na cara da bola, volta, Luca, Moutriti, categoria, aí termina, termina por aqui, termina por aqui, termina por aqui, em grandes emoções, aí eu fico por aqui, conversando com o nosso grande, fascinaço, Elzord, só aparecer na tela, para a galera ver do outro lado, essas e outras emoções, você só confere, com o Guerreiro, nas narrativas, aqui, na grande final, a grande final, do campeonato, mineiro, de PES 17, forte abraço, Guerreiro, narrador digital, chama nós, as emoções, é garantida, as emoções, as emoções, as emoções, Obrigado.